Olá, olá, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do seu canal de promoções e descontos do Aliexpress. Hoje nós temos muitas opções para você que está procurando cupons de desconto na internet para diversos produtos. A Aliexpress é com promoção de grandes marcas, onde você vai conseguir até 80% de desconto, fora os cupons que hoje você vai conhecer aqui nesse vídeo. Portanto, peço por gentileza que você marque a sua presença com aquele like inteligente e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado ou avisada sempre que tiver vídeos novos. A promoção de hoje vai até 26 de agosto, a promoção é de fim de mês, né? Então eles capricharam bastante, juntaram várias marcas, vários produtos para você poder aproveitar. Então vamos lá! Começando aqui, você logo vai ter de cara um primeiro cupom. São R$10,00 para produtos acima de R$10,00 para produtos, claro, o primeiro pedido, né? Então bacana! Produtos de R$20,00, R$30,00, R$40,00 vai ter R$10,00 de desconto, né? De R$10,00 para cima. Então você vai clicar aqui e vai pegar o cupom, beleza? Depois logo abaixo aqui você já tem cupons de R$55,00 para produtos acima de R$600,00, R$120,00 para produtos de R$1.100,00, R$220,00 para produtos acima de R$2.000,00. Então mais de R$10,00, aqui estão os códigos, tá? É só você usar esse código aqui na tela de pagamento final. Aqui você pode clicar também, para você saber como usar os cupons, você pode clicar aqui. Aqui vai ter um tutorial e é bem simples, né? Aqui abaixo temos R$15,00 a cada compra de R$150,00, mais R$10,00. Sendo no máximo R$45,00, então três produtos aí de R$150,00, enfim. E aqui você já tem acesso às primeiras ofertas, ó. Tem fones, relógios, né? SSD, muita coisa bacana também. Aqui você tem a produtos da Netac, que é uma empresa muito boa aí, que tem mais de 20 anos, está em mais de 50 países, enfim. Uma empresa muito boa que faz periférico para informática. Produtos de tecnologia, você tem aqui para você explorar. Onde você tem até 80% de desconto. Você vai clicar aqui e vai entrar na página. Aqui temos alguns exemplos desses produtos, ó. Né? Tem SSD, tem relógio, enfim. Clica aqui que você vai ter acesso a muita coisa bacana. Aqui são produtos de saques, produtos que já estão no Brasil. Você vai ter uma entrega super rápida. Produtos com envio grátis. Aqui os produtos mais vendidos com frete grátis. 5% em cashback. Você compra e ganha 5% em dinheiro, para você poder utilizar de novo. Produz com no mínimo de 50% de desconto, onde você ganha um desconto bom. Tá? Produz de até 50 dólares, no máximo. E também de bastante coisa. Produz para estilo de vida, que você escolhe por categoria. Celulares, eletrodomésticos, tudo aquilo que você quiser. Adquirir para a tua residência. Logo aqui, você tem produtos também que você vai amar. Aqueles mais vendidos, mais queridinhos, enfim. Muita coisa bacana a partir daqui, ó. Com descontos bem volumosos, tá? E você pode usar os cupons para cá também, tá? Tem celular SS22 Ultra, por 508 reais. Claro que esse é uma versão chinesa da Samsung. Mas é um produto que está vendendo bastante. Kingston, SSG de 400GB, por 145 reais. Máquina de cortar cabelo, por 73 reais. Enfim, uma infinidade de produtos. M53, celular 5G, tablet por 560 reais, 565 reais. Então, tem muita coisa bacana. Num link único, eu vou deixar aqui para você na descrição desse vídeo. Tá? Para você poder verificar e aproveitar. Esses preços estão super baixos, agressivamente super baixos. Vem bem agressivo essa semana. Tem o fechamento de mês lá. Então, eles estão baixando bastante o preço. No AliExpress. Beleza, galera? Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. Espero que tenha gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo.